O Bairro do Amor Por gente que sofreu Por não ter ninguém No Bairro do Amor O tempo morre devagar Num cachimbo a rodar De mão em mão No Bairro do Amor Há quem pergunta sorrir Será que ainda cá estamos No fim do verão? Há Deixa-me abrir contigo Desabafar contigo Falar-te da minha solidão Ah, eu vou sorrir um pouco Descontrair-me um pouco Eu sei que tu compreendes bem No Bairro do Amor A vida corre Sempre igual Café, café De bar em bar No Bairro do Amor O sol parece maior E há ondas de ternura Em cavalhar O Bairro do Amor É uma zona marginal Onde não há prisões Nem hospitais No Bairro do Amor Cada um tem que tratar Das suas novas negras Sentimentais É paz É paz Deixa-me abrir contigo Desabafar contigo Desabafar contigo Falar-te da minha solidão Ah, é bom sorrir um pouco Descontrair-me um pouco Eu sei que tu compreendes bem